Música Presidente Partido Democrático, Mariano Asanamesa Bino Hateten, estrutura Partido Democrático, se dá o que decide atuha mutu com o Partido Senerte, onde forma o governo da CIA, tamo resultado apuramento final, se dá o que sai. Mariano Asanamesa Bino Hateten, onde responde perguntas do jornalista nebe russo quando a posição do Partido Democrático, a formação do governo FOM. O Partido Senerte não tem a maioria, tem o que tem deveres, tem o que tem diálogo com o Partido Senerte. Agora, nós temos que respeitar o processo, e temos que ir etapa por etapa para o processo, tem que ser legítimo e legalizar, e isso é o que acontece. O governo FOM tem que ir adiar povo nem morris, tamo povo, mago for voto, para o Partido Senerte. O Partido Senerte não tem que ser estratégico, e o Partido Democrático, FOM vai entrar na coligação, se discute com a nova plataforma, com a nova plataforma, para servir o povo de aquilo, a hacheleira do desenvolvimento, e a curtir 24 anos, em Itaú Kunan, se está contando a Rússia em 99 de maio. A gente tem que ir, e a gente tem que ir, e a gente tem que ir, e a gente tem que ir para o Brasil. E a eleição antecipada, o Partido Democrático, o Partido Democrático e o Parlamento Nacional, o caderno de lima, o eleição parlamentar, o Partido Democrático e o caderno de votos, o caderno de 0,5 milhão. Abram Amaral, Dilma Sujeti, Jemen.